E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, meus amigos. Sexo e Destino chegando ao final com muito aprendizado, muitas revelações. Esse dissimilice todo das vidas passadas que fica fixo na nossa mente, não o romance em si, mas as consequências das decisões. O que acontece quando nós tomamos qualquer que seja a decisão? Nós estamos acompanhando a vida da reencarnação passada, o planejamento reencarnatório desta reencarnação. Alguns já desencarnaram e como eles estão no mundo espiritual. Porque a Beatriz já desencarnou, o Neves já desencarnou, a Marita desencarnou, o Cláudio desencarnou. Ou seja, vidas passadas, esta reencarnação, alguns já desencarnados. E nesse livro está se fazendo o que? Uma avaliação da evolução espiritual de cada um. Que quando a gente olha para o personagem, que a gente avalie sob a ótica da promoção espiritual. Veja que como as questões do apelo à matéria influenciam nas nossas dores. Exatamente, né? E olha só, gente, é muito interessante que o próprio Neves, ele não sabia da falência do Nemésio, né? E por isso ele estimula a Beatriz a ir lá na casa, o que é que tem, né? Mas o que é e como a gente tem que pensar, não é, o Berenice? Porque a gente não sabe se a gente mesmo estando encarnado sabe tudo o que acontece na casa da gente e na família da gente, né? E aí quando desencarnada, muitas vezes eu sonho de encontrar daquele mesmo jeito. Ontem mesmo eu me encontrei com uma amiga e ela, na verdade, ela vive e depende, né? De uma irmã que é mais velha que ela, uma irmã bem idosa e que mantém, assim, uma vida muito confortável para ela, né? E em função disso, ela sempre ficou em termos da irmã e tudo, quer dizer, ela não se preparou na vida profissional. E ela fala assim, eu só fico pensando enquanto minha irmã desencarnar, porque a minha vida está toda aqui. Mas eu tenho a família lá, é, junho de fora, mas o pessoal junho de fora, é, meu irmão já está idoso. E ela fica falando assim, o quadro mudou. Então, às vezes a gente tem a esperança que eu vou voltar para aquele lugar que eu nasci. E eu chego lá, o quadro está diferente, eu tenho um grande choque, não é? É verdade, isso aconteceu comigo também, porque quando a gente, imagina quando nós somos criança num local e retornamos àquele local. É, a gente acha que vai ser igual. Exatamente. A própria escola, eu lembro, né, que eu voltei para a escola que eu tinha estudado e quando eu era pequenininho o pátio era tão grande, né? Eu me despedia no pátio, tinha uma partezinha que quando chovia a gente ficava ali, eu achava aquele nome. Quando eu olhei para cima, mas é só esse guardadinho, é só isso, né? Eu tinha a sensação que eu morava numa casa muito, muito, muito grande. Exato. E quando eu voltei, eu falei, meu Deus do céu. Era isso? Lembra que a gente era pequenininho, né? É isso aí. E aí ele continua na página 345, o André Luiz fala. Ele está falando do Félix, que é o mentor agora. Ele está se revelando, que ele é o mentor do planejamento reencarnatório desse povo todo, mas ele está se revelando que a falência moral desse povo todo nas reencarnações passadas foi por conta do incentivo dele. Ele não é 100% responsável, porque cada um tem o seu livre-arbítrio, mas ele tem a responsabilidade de incentivar, de chamar, de arrastar. Então, é muito cuidado quando você convida alguém a comungar da sua ideia. Exato. Olha, gente, muito cuidado, porque mesmo que a pessoa decida por si só, a sua influência tem um peso significativo. Mas você quer ver uma coisa que acaba sendo a gente tratando brosaico, né? A gente estava gravando o Conversão sobre a Mediunidade, que em alguns programas nossos não está sendo conversa porque o povo fica de férias, tem uma dificuldade de contato. E aí eu contei, falando sobre credibilidade de mensagem e tudo isso, eu falei sobre a nossa rádio, que tem uma credibilidade grande. E até a propaganda é feita com muito cuidado. E naquele momento foi feita uma propaganda de um colchão, em que falava assim, problema na coluna, dores, tudo isso, o problema pode ser do seu colchão. E aí falou uma marca de um colchão lá, nós anotamos, entramos em contato com o fornecedor, porque a gente já iria trocar o colchão. E naquele momento a gente estava tendo uma dorzinha, quando levantava da cama, botava o pé no chão, tinha um certo incômodo. Do meu marido mais do que eu, compramos. E realmente resolveu um colchão assim, mais caro, que a Mediunidade resolveu. E aí nós colocamos para uma outra amiga nossa, falamos, e o casal também gostou. E a gente contou esse fato. Gente, não é que ligou, e hoje o fornecedor não anuncia mais na rádio. Sabe que o nosso companheiro lá da rádio ligou? Falei, eu posso dar seu telefone para o companheiro, que ele é conselheiro aqui da rádio. Se ele ouviu você falar, e ele quer saber, eu falei assim, não tem nem mais a nota. Mas a gente olhou direitinho e mandou. Então olha como é que influencia. Ali não era, o foco do programa não era falar do colchão. Mas quando você fala alguma coisa e a pessoa acredita, porque você fala na doutrina, que você não está mentindo, não é comprometido, olha que coisa séria. E se naquela hora eu falasse uma mentira? E se eu faz uma bebida? De uma viciação? Ah, peraí, a deusa falou, né? Então deve estar na doutrina, deve ser verdade, isso é muito sério. A gente não sabe onde nós, a que nossas palavras pode conduzir, não é? Exatamente. E aí, agora o André Luiz vem falando do Félix, dizendo que o Félix confessou que a delinquência sexual gerara para ele responsabilidades semelhantes às de um malfeitor que dilapidasse um edifício ou uma cidade através de explosões em cadeia. Olha a comparação que ele faz. Porque às vezes o BNC, a pessoa fala, ah, mas não gosto mais, tudo bem, né? A gente não sabe a lesão que deixou no outro. E o outro, às vezes, não sabe, né? A profundidade de um gesto. Eu conheço uma situação em que o relacionamento foi rompido assim, através de uma nota no Facebook, na rede social, em que a criatura colocasse Estado Civil solteiro. E naquele momento, né, em que a pessoa colocou isso, quem leu, leu na véspera de um compromisso sério que iria assumir. E a pessoa, assim, desmoronou. Desmoronou mesmo. Quer dizer, para o outro. Aí a outra pessoa falou assim, ah, mas eu já falava que eu tinha planos de alguma coisa. A pessoa já sabia. Mas não é através de uma rede social que eu vou romper o relacionamento. Então são lesões que a gente causa na alma, né, do outro. Isso aí. E aí ele continua. Lesando os sentimentos de Brites Castanheira, mulher respeitável até a ocasião em que ele transtornara o coração e o cérebro, identificava-se diante dos princípios de causa e efeito, culpado até certo ponto, por todos os delitos de natureza emotiva por ela cometidos. De vez que, após abandoná-la, impelindo-a deliberadamente à deslealdade e à aventura, podia compará-la a uma bomba por ele preparada na direção de quantos a pobre criatura prejudicara, como querendo vingar no próximo o duro revés que lhe infligira. E aí é interessante que a Brites Castanheira, lembra? Que ela começou a ter relações levianas, depois ela, com certeza, foi até responsável por um crostíbulo, né, em que ela pegava as jovens e oferecia, comercializava com aquilo. E aí vamos pensar uma coisa, né, lembra da Dona Márcia como era o alcoolista? Lembra, Birendi, disse que a Dona Márcia, ela falou assim, ah, eu vou pra Selma, aí vou fazer uns quartinhos de aluguel. Então, olha como é que a criatura atrás? Algumas questões da vida passada, né? E aí a gente leva assim, ah, mas que mulher fria. E vamos pensar, a Brites Castanheira, ela entrou na conversa do Álvaro, né? Ela entrou na conversa do Álvaro. Tem um filme, quando eu assisti, quando eu era criança, que eu assisti a Bela Adormecida, a Bela Adormecida foi que a bruxa joga a praga da máquina de teatro. Isso, exatamente. Então, quando eu assisti a esse filme, eu fiquei assim, muito impressionada, mas eu queria saber por que ela tinha feito isso, qual motivo que ela tinha feito isso. E passou assim. Aí, uns anos atrás, gente, eu fiquei assim, achei muito interessante, porque fizeram um filme sobre a Malévola. Isso. Que a Angelina Jolie representa a Malévola, contando a história, por que que ela se tornou uma pessoa má, e por que que ela foi perseguir a filha lá do rei. Então, esse filme, Malévola, com a Angelina Jolie, gente, eu recomendo para a gente entender por que que nós criamos os nossos obsessores. Porque ali mostra que o obsessor, ele sempre é um ser que foi traído por nós. Isso, exatamente. O obsessor, ele não nasce para ser obsessor. Ele é do nada, ele é do nada, né? Tem uma causa, né? E essa causa tem a certeza que está em você. Exato. Você pode até justificar, explicar, mas que a causa está numa rasteira que nós demos, não tenha dúvida. Então, esse filme Malévola mostra muito bem, e é exatamente a história da Dona Márcia, né? É exatamente. A Malévola, ela era uma mulher muito bonita, então, ela vivia lá na floresta, e ela era muito bonita, e ela, o rei, acabou se envolvendo com ela, ele não era rei ainda, ele era um jovem, e prometeu casar com ela. Ou seja, ele envolveu ela, exatamente como o Félix fez aqui, envolveu, 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 depois, o que ele falou? Não quero mais, não. E aí, ele enganou ela. E ela se tornou uma mulher enganada. Como, no caso aqui, a Márcia, como ele fala aqui uma coisa, assim, muito interessante, né? Que ele falou que, na verdade, a Márcia, a Brits, né? Ela se transformou numa bomba. Olha só, podia compará-la a uma bomba, por ele preparada na direção de quantos a pobre criatura prejudicada. E é engraçado, eu estou lembrando agora do filme, né? Que há todo o trabalho facial, né? Todo o trabalho de corpo, né? Da transformação no momento em que ela se percebe traída, né? Então, há todo... E esse movimento é o perispiritual, o movimento do espírito, né? São as vibrações que descompensam mesmo. Exatamente. Então, ela vai se vingar dele nas fragilidades dele. Exatamente. E a fragilidade dele é onde ela é? Justamente ali, naquela menina. Que, com certeza, se eles fossem um pouquinho mais para trás, viria que também ela não era vítima inocente. Ela já fez alguma situação. Então, esse filme eu acho muito interessante, porque já está mostrando para todos nós, para as crianças também, que os inimigos, os obsessores, eles existem porque nós o traímos. Exatamente. De alguma forma, nós os ferimos gravemente. Então, é para a gente ter essa visão. E aí, o André Luiz continua. Rogava-nos, ele, a quem devíamos tanta felicidade, apoio fraterno, para que Celi conseguisse um lugar de filho no lar de Gilberto. Assim que Marina restaurasse o claustro materno após o renascimento de Marita. Idealizar a encontrar-se com Márcia na ternura de um neto. Então, ele está fazendo planejamento reencarnatório. Seria o companheiro, nos tempos áridos, da velhice corpórea. Recolher-lhe-ia o amor puro. Sofreriam juntos, dar-lhe-ia o coração. Isso é interessante, porque às vezes, já aconteceu um caso assim, de alguém vir conversar comigo. Olha, eu tenho meu filho e tal, mas ele não quer sair da casa da avó. Isso, tem. E a pessoa se sentiu ofendida, a mãe se sentiu ofendida. Ele só, ele chora com saudade da avó, não significa que todas as crianças que choram, que queiram, seja esse caso. Mas que a gente tem que ter esse olhar, sabe? E às vezes, é a Nora que percebe que o filho tem mais chamego com a avó paterna. E olha, muito cuidado às mães que têm ciúme dos filhos em relação aos avós. Gente, não arruma encrenca espiritual para você. Porque, olha só, pode ser um caso desse. Você vê nitidamente que é o mentor que vem reencarnar justamente para isso mesmo, para tomar conta. Então, é óbvio que tudo tem que ser analisado, né? Porque às vezes pode ser uma criança de um espírito irresponsável e vê na casa da avó uma certa irresponsabilidade e quer ir para lá e você, com a função de educar, você fala o quê? Não pode. Agora, vamos analisar sempre as coisas porque muitas das vezes isso é a base de um planejamento reencarnatório. E aí ele diz, Não lhe competia a indiferença, persuadido qual se achava de que a infinita bondade de Deus poderia conceder à viúva de Cláudio um valoroso resto de tempo na instância física. Se o Senhor lhe facultasse o favor que impetrava, que o auxiliássemos a ser fiel nos compromissos desde o raciocínio infantil. Olha que interessante. É o mentor que está fazendo esse pedido. Que se o Senhor lhe facultasse o favor que impetrava, que o auxiliássemos a ser fiel nos compromissos desde o raciocínio infantil. Aí de repente vem uma mãe com ciúme da avó e bota tudo isso a perder. Percebe como é sutil. Percebe como a gente tem que ler esses casos para avaliar a nossa interferência na condução da educação familiar. E olha, nós já falamos aqui, tem um DVD que se chama Alienação Parental, que é a morte inventada, que muitos casais, às vezes, fazem separação. eles falam tão mal dos avós, dos tios, do pai ou da mãe para a criança, que se torna uma alienação parental. É uma morte inventada. É como se você matasse aquela figura para a criança. Isso é seríssimo. Seríssimo. Então, leia esse capítulo, pense sobre isso, assiste esse documentário do DVD Alienação Parental, A Morte Inventada, caso você esteja numa situação onde você está fazendo barreira para a sua criança, a criança que convive com você, não ter acesso aos pais, aos avós, à família. Gente, isso é muito delicado. Não queira nunca uma criança exclusivamente para você, afastando essa criança do convívio familiar. Até porque não é, né? Até porque não são nossos, né? Nossos filhos não são nossos, não é isso? Exatamente. Então, acaba o quê? É criando uma situação que depois vai ter que dar conta. Não está vendo aqui o Félix tendo que dar conta disso tudo? Então, ele continua. não lhe competia indiferença, né? Persuadido, qual se achava de que a infinita bondade de Deus poderia conceder à viúva de Cláudio um valoroso resto de tempo na instância física. Então, observa só. Ele vai vendo que a criatura não vai desencarnar logo e que ele vai ter um tempo, né? Para resgatar. Olha a esperança, gente, de uma reencarnação. Que esperança, né? Que proposta boa, não é? Exatamente. E aqui ele vem, novamente. É se o senhor lhe facultasse o favor que impetrava que o auxiliássemos a ser fiel nos compromissos desde o raciocínio infantil. Que o amparássemos nos dias de tentações e fraquezas. Que lhe perdoássemos as rebeldias e as faltas. E que, por amor à confiança que ali nos congregava, não lhe patrocinássemos em tempo algum qualquer mergulho em facilidades nocivas a título de amizade. Pois é, isso é sério. Porque ali a gente às vezes acha que ser amigo é ser bonzinho, né? E ser bonzinho muitas vezes é enxergar o outro no trabalho. Ah, não sou só amigo. Ah, então você não precisa trabalhar não, Brenice. Pode ficar lá, pode ficar tranquila, tudo isso. quando na verdade eu estou oferecendo uma facilidade que vai dificultar em termos de futuro, não é? É interessante. Lembra do nosso lar? Quando o Ricardo, o marido da dona Laura, ele já está reencarnado, ele é uma criança e ele vai em desdobramento ao mundo espiritual e ele faz uma convocação e pede para que os amigos de lá ajudassem ele a não ter condições financeiras boas. Exatamente, é. Para que ele não errasse novamente. Então ele pede a intervenção para não ter. Aqui é o Félix pedindo, olha, não me dê nenhuma facilidade, entendeu? E interessante que o Félix ele é um mentor, mas ele pede, olha, ele fala sobre as tentações e fraquezas, que perdoassem as rebeldias e as faltas, porque ele sabe que ele está em fase de evolução, mas que ele ainda está propenso a escorregar. Com certeza, a cair, né? Bom, até onde nós. E aqui isso é bom para nós, porque muitas das vezes o espírita tem uma exigência de um coordenador, de um dirigente de casa espírita ou de um outro espírita muito grande. Você precipita no julgamento, né? Sem saber o que o criatriz está lutando para superar, não é? É que a gente tem esse olhar, porque, olha, um camarada como o Félix, que organiza todo esse planejamento reencarnatório, que é tão consciente de si. Tão firme no objetivo, no propósito de evoluir. Se ele está falando isso, imagina nós. A gente, puxa a vida, puxa a vida. E aí, o André Luiz diz que austero e doce dirigiu-se particularmente ao irmão Régis, inteirando-o de ambas as irmãs, Priscila e Saro, se achavam em preparativos para o retorno à terra que partiriam antes dele. que contava com a possibilidade de se retirar da direção do Instituto dentro de aproximadamente seis meses, a fim de aprontar-se. E que não anelava outra coisa, não fosse a experiência e a felicidade do companheiro à frente da organização. Então, aqui, né, já está o trabalho de preparação e de substituição, que é alguma coisa que a gente, às vezes, não pensa, né? É o planejamento da instituição. Exatamente. Olha, lá no abrigo, o doutor Herman, que é o espírito que nos orienta, ele falou que aquele trabalho nosso, ele tem uma programação, se nós não fizermos bobagens, ele tem uma programação para durar quatro a cinco gerações. e que muito provavelmente nós iríamos desencarnar e reencarnaríamos também e voltaríamos para lá, para poder participar do trabalho. Então, tudo que nós buscamos implantar lá, a gente tem essa visão de futuro, a gente tem essa visão de organização, de deixar tudo mais documentado possível. Para ter uma clareza, para a pessoa não partir do zero, não é isso? Exatamente. Então, nós estamos preparando para o nosso retorno, não necessariamente o nosso retorno como dirigente Na mesma situação, exatamente. Mas, olha só, imagina que a gente volta para lá e a casa está desorganizada porque nós, os dirigentes, não nos organizamos, desencarnamos e deixamos tudo desorganizado. Deslocutaram o trabalho, não é isso? Isso. Então, olha, nós já temos toda assim, programação de regimento interno, sabe? De como estatuto, de como ela vai sobreviver. Nós vivemos de doação, é o amigo do amigo do amigo que doa, mas nós não queremos algumas parcerias. Então, isso está explícito no nosso regimento, porque às vezes você faz parceria, às vezes com prefeitura, com órgãos governamentais e a gente sabe quando injeta dinheiro e injeta ideias. então nós estamos fazendo todo um planejamento para que isso não aconteça. Isso vai ficar tudo por escrito. Nós estamos fazendo agora todo um planejamento, uma execução para que o abrigo também se autossustente, para que ele possa se manter, para que todos tenham o senso de pertencimento, porque quantas casas o fundador desencarna e o negócio míngua. Então que a gente tenha essa função de visão e também no nosso lar, que a gente tenha essa visão de futuro exatamente como ele está tendo aqui, porque nós somos espíritos imortais e que a gente tenha sempre essa visão de futuro para que a sensação do apelo à matéria não nos cause tanto transtornos como nós estamos vendo aqui a dona Beatriz e a outro estado. Muita paz a todos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.